O tenente Cláudio Silva vai trazer informação pra gente, ele é do Corpo de Bombeiros, porque deu muito trabalho, até porque a rodovia teve que ser parcialmente ou interditada também. Tenente, boa tarde. Boa tarde, Láez. Boa tarde a todos da Record, hein? Bom, conta pra gente, como é que aconteceu esse acidente e qual foi o trabalho dos bombeiros lá? O acidente ocorreu lá na BR-060, né? Entre Abadir e Guapó, o caminhão tombou e a carga, ele iniciou um incêndio na cabine lá do caminhão. O motorista, né? Ele dá pra ter que ter pelas imagens. O motorista, ao tentar sair do veículo... É, nós tivemos um probleminha com o contato com o tenente, mas você vê as imagens aí, ó. O caminhão virou, né? Foi preciso aí um trabalho longo aí para conseguir apagar as chamas, né? E aí, infelizmente, infelizmente, o motorista dessa carreta morreu. Agora sim, retomamos o contato? A internet dá aquele jeito, né? Chega logo o 5G pra gente conseguir se comunicar, né? Pra gente conseguir ter um contato, né? Infelizmente, a internet no Brasil, a gente tá falando aqui via internet, né? E tá, é complicado. Tenente, só repete por gentileza. Então, na verdade, quando vocês chegaram lá, que tipo de produto que tinha nessa carreta? A carreta estava carregada de gêneros alimentícios. Ela estava com aquela rosquinha, tipo bolacha, e tinha muito material inflamável, que era caixa, sacos, onde elas estavam, né? E isso ajudou a contribuir para o incêndio. O baú, ele era feito do... ele tinha um material de isolante termo, que é baú refrigerado. Então, assim, ele também... Essa espuma também serviu como um material combustível, dificultando o nosso combate ao incêndio lá. Foi preciso, pra realizar o combate total, em torno de 25 mil litros de água, mais o litro gerador de espuma, né? Dá pra ver até o bombeiro carregando aí um galão aí, azul. Esse líquido de gerador de espuma é que você consegue realizar o combate de material combustível inflamável desse jeito aí. Fica aí, né? Parabéns aos bombeiros, nossos sentimentos à família desse caminhoneiro. Muito obrigado, Tenente Cláudio. Obrigado aqui pela participação.